E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. De quem pega um like e te assassina aqui. Quem estava aqui, vai virar e vai ser irrelevante. Porque é o triunfo, hoje é o retorno do hiper achante. Só que você não vai achar, que está aí agora, não vai socorrer. Não tem por de correr, você não tá se esquecendo. No beco não tem duplê. No beco não tem duplê. Cada hora porque eu ando no beco que é escuro. Porque os moleques é grafiteiro, tá com a lata da mão. Se tem o beco, tem o bicho e o pulo do muro. Olha meu parceiro, tá ligado que eu trago na estrada. Você é inteligente, você tem referência. Porque você não tem vivências quebradas. Ele quer ser uma rea e no cristal eu causo fim. Então hoje se repete a história, cai mais um muro de Berlim. Entendam qual que é a vida? Freestyle é extremoção. Lamo você quer ser um muro quebrada, dando voz pra alemão. Eu não dou voz pra alemão, eu tô no muro, mano. Eu sou salvo, só que você tá em cima do muro. Você é o dinheiro, você é o alvo. Oh, o que eu já fico fazendo? O meu freestyle agora é o fim. É real, você é o alvo, eu sou o alvo. É menor, faça um dólar pra mim. Só que você é o gol. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele quer ser o Michael, quer ser o Vila. O freestyle não se aprontuda. Então hoje se trocou com a Rochelle. E o sapato vai para a sua tunda. Você não é atleta. Então pode ir pá que você não corre com as suas pernas. Só com a minha bicicleta. Oh, quem no vagão faz a improvisação? Por isso que eu já faço descarrego. Só que agora eu tô na batalha. Sou igual Július, tenho dois empregos. Então parceiro, você fica quieto. Até porque minha ideia é louca. Se eu show Július, eu mostro meu pé. E a gota do dedo parou na sua boca. Só que eu sou o Major RD. E nem fiz que estar em faça o compasso. Você não tá entendendo que eu já liderança. Como o seu mercado. Você não entendeu. Fiz que estaria agora. Eu sou o menino bruxo. É que eu sou o carro bicho. O brinquedo que fura seu bolso. A sala de porra. Não esqueça de deixar o like. Ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows. Os melhores bate-voltas. Os melhores rounds. Os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigada a todos de coração. Pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ir atacando. Falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que eu ataco. Falou que eu ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Já mati jovem, por isso que se repassa. Já mati jovem, que eu sou jovem. Até que se ataca o passado mais uma marcha. Oh, 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 oh. Sei que você é jovem, só tipo 39. Mas mano, minha trifit é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima. Mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que nós mesmo andando. Faz supor o que é com o mandamento. E quando eu rimo, você fica em choque. E pergunta, mano. Fala 300. Fala choque. Fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio superchoque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente. Falou que quem domina é os 30. Quem vai dominar é as 30 do meu peito. Ele é bravo, mas eu já tô ligado. Nós chega tranquilo e calmo. Suando você porque é desnecessário. Por isso, você vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito está comigo. Sua cima, você não tira ela da tiada. Então, pega o peito de gato. Que se faz a rima louca. Magrão tá de peito de gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Oh, 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 oh. Sabe que eu mentir, só que tô bravo, mano. Sabe disso, cê tá fudido. Cê falou, tu vai que lançar. Mano, alguém tô nem um rádio comigo. Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente, eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, vai se contra mim. Você já vai se fuder. A do pente, tu escutou. Vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim. Cê tá corrompido. Hoje não vai ser real, eu tô bando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente, tá fudido. Aquela salva de palmas, falei. A cara, salva de rosa. E aí, da hora. Vamos chegar tranquilo, trocando rima. Quero ver o que cê fala. Além de citar e jogar na cara. As batalhas que cê ganham. E prenderam pra outros caras. Eu vim pra comprar mesmo. Pra peitar piracha, o sara. Mano, eu vim aqui. Que nem a MC, mano. Vai. O que cê fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia. Meu mano, porque contra mim cê dá falha. Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento e ganho de você no momento aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grota, tu vai perceber? Eu vou falar que eu ganhei, quando acabar de você. Então primeiro você vence. E depois você já fala. Por enquanto, mano. Eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha. Se cê fala e cê não faz, eles cobram. Se cê fala, mano, não tem a rima. Cê é massa e virou essa manobra. Mano, você travou, não rimou. É por isso que eu sigo sagaz. Pode cobrar do MC que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando merda, meu mano, na situação. Então pode vá. Tu acha que com essa rima manjada fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho, porque as suas também eu não vejo que é nada disso. Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com seu compromisso. Porque suas rimas é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara, que é de tartaruga. Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não deu de cara, eu vim compensar com rima. Cê tá entendendo? No instrumental tu pode se achar o bonito. Mas hoje tu rima ou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por cê que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa. Só com o seu gesto. Deixa eles entenderem o que você fala. Tô tranquilo daqui, nós já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como. Viva a madeira de frente, foi moral. Ele falou que eu completo com o gesto. Não faço com rima na situação. Porque eu me venho até fazendo um libra. Vai ser um a zero, já vou estrem com a mão. Tu acha que é bravo aliado. Só que encontrou o papai, veio despreparado. E a cara salva de balas, mano. E a cara salva. Foi sinabatum. Mano, que é trap. É só rima. Pula, pula. E balança o treino. É sem pegar. Mano, agora no regime. Mais um cu. É só rima. É a rima. Eu sou ringue. Eu falei da sua aparência. Quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença. Você é intética. Eu sou rua. Eu sou rima. Por isso que você tem muito a aprender. Vou te falar que eu não tô tiroteio. Você tem que tentar fazer. Não falei que você é feio. Isso que você não tá entendendo, meu mano. Agora isso eu te explico. Só que a favela também é estética. Para os pivetes achando bonito. Onde eu não consigo ter o que eu falo. Mano, agora eu vou te dizer. É autoestima. Você olha pro espelho. E fala assim. Amo você. Mas você tá ligado. Mas já acredita. Todo favelado é favelado. É tudo a mesma fita. Mas tá ligado. Tem questão de ser bonito. Essa rima tá escrita. É não achar bonito. Fazer um feio. E compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar de freestyle? Agora eu vou te explicar como é no free. Quando você sabe que eu faço bagulho. Agora isso é orgulhoso. Com o conteúdo se liga. Cabelo casinhado. Eu sou maravilhoso. Demorou. Você é um atrasado. Você é tudo isso. Mas eu esqueci. Eu te disse. Seu ego enfado. Demorou. Você tá ligado. Que agora eu tenho a resposta. Deixe o nariz empinado. Você que tá atrasado. Compensa sua voz. Eu sou favelado e preto. Mano. Você já não sabe. Faço rima de bagulho. Louco. Isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto. Você tem que entender. Não é ego. Se eu não me achar bonito. Quem que vai dizer? Eu não vou te dar ligado. Tenta que agora você não entendeu. Você falou que é favelado e preto. Quem isso até amém com eu. Eu nunca julguei isso. Você tá ligado. E nós já percebeu. Realmente você fez o bolo. Mas divide a fatia. Ele é todo seu. Mano. Vamos, Alina. Sulta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco? Olha. Muito. Vamos, vamos. 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 Que prova de novo que eu faço freestyle em qualquer lugar do sequela. Fala no santa pra ver que se você também não morre e vai perder na capela. Vem pra fazer. Vem violão. Vamos, você sabe. Você tá no meus pés. Você não vai no YouTube, não viu o telhado com esse diabés. Não. Porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão. Volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curtem que... Foda-se, nec. Quero saber de mais nada porque ela já segue. Se acha que é bom, tá bom pra nós. Quando tira a sua vida, cê escuta um boom-beck. Quando na minha vida eu escuta um boom-beck, meu mano. Agora a cara se liga. Sabe o quanto foi? Escuta um boom-beck. Quando o mano transformou minha vida. E aí, mano. Sabe que agora eu tô puro. Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um futuro. É. Mas se você continuar assim, destruindo eles, vai achar que uma mulher tem gínda. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. E aí, e outra fita? Cê achando que é vaqueiro pra pão. Mano, o brau só suou sua vida no refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grebe. Não foi pro bebe, desado o magrão. E aí, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam os da marca. O brasileiro vai morrer fudido. Porra! Cala tua boca, aliado. O que pra da Louis Vuitton também é de favelado. Com certeza também é de favelado. Mano, pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro aceitar de batalha e a piracha o sábado. Pega pra cima, mano. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai. Tem as roupas e o drip pro céu. Bastante. Mano, cê sabe agora que cê tá fudido. Só a roupa e o drip e o dinheiro no posto. Um preto bicho sentido. Se tá fazendo, tem mais semana agora. Percebe que você sei qual. O chivete do meu bairro trabalha aqui no meu show. Salvei meu favela. Parabéns por cê, vou te dar uma medalha. Cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá banhando. Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Aê, fica tranquilo. Pega o seu kit. Manda ele de volta. Lá para a Farfetch. Fala que tá caro. Que não adiantou. Isso não ganhou alguma batalha de rap. Por favor. Parulho pra lá. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.